O Jornal do Meio Dia começa agora falando de violência contra a mulher. Está preso um homem acusado de matar a mulher por ciúmes. Quem tem detalhes e traz pra gente ao vivo agora é a repórter Rosane Ferraz. É com você, Rosane. Pois é, Jordevalo, se é um crime que chama a atenção não só pela violência em si, mas também pela frieza desse suspeito. O Nestor Camargo, de 37 anos, foi preso em Goianira. Nós temos as imagens dele e a polícia chegou até o Nestor, depois do churrasqueiro ser visto, mostrando a foto de uma mulher morta e nua, acionada. A polícia civil foi até o local e o homem confessou ter matado, na realidade, a ex-mulher dele, a Josefa Andrade Carmo da Silva, de 58 anos, que foi morta por estrangulamento na casa da filha dela, no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Nós conversamos com esse suspeito aqui na delegacia. Ele contou aí com muita frieza, que estranglou a mulher, porque descobriu, através de uma mensagem no celular dela, que ela estava se relacionando com outro homem. Eles foram casados por sete anos, estavam separados há seis meses, mas continuavam se encontrando. Ele matou a ex-mulher na casa da filha dela, Luciana. Nós temos, inclusive, parte do depoimento dele. Vamos conferir. Eu vi uma mensagem no celular dela de um cara que tinha falado para ela que queria sair de novo, que a primeira vez foi bom. Aí, foi na quarta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Sábado, eu vim na casa dela dormir, que ela estava morando na casa da filha dela. Dormi com ela. Aí, fomos na igreja domingo de manhã. E aí, fizemos o almoço lá em casa e na hora, em tarde, acontecia isso. Quanta frieza, hein? Continuamos com você ao vivo, Rosane Ferraz, falando mais das investigações. Pois é, o casal já tinha um histórico de violência. Ela já tinha denunciado ele três vezes por agressões e ameaças, mas continuava se relacionando com ele. Inclusive, já existiam duas medidas protetivas e ela continuava se encontrando com ele, delegado para a polícia. Ele planejou o crime, como ele disse. Descobriu, ainda dormiu com ela. Foi mais uma vez até a casa dela. Você acredita que foi realmente um crime planejado? Sim, exatamente. Desde quando ele descobriu, foi na quarta-feira da semana passada, ele não adotou nenhuma atitude para interpelá-la sobre aquelas mensagens que sugeriam traição. Eles ficaram normalmente se relacionando. No domingo foram à igreja, depois almoçaram. E à tarde, quando mantinham relação sexual, ele, pela primeira vez, perguntou para ela. A resposta dela foi que o corpo era dela e ela fazia do mesmo o que ela bem quisesse. Essa resposta provocou a raiva dele e ele a esganou até a morte. Agora, eles já tinham todo esse histórico de violência, as medidas protetivas. Ele já tinha sido notificado dessas medidas? É. Ela tinha registrado três ocorrências desde 2014 por crimes diversos, de ameaça, injúria, dano. E tinha solicitado ao Poder Judiciário duas medidas protetivas. Essas medidas de proibição de contato, fixação de uma distância mínima, ele não foi comunicado dela isso que poderia ter impedido essa tragédia. Pode falar, Jorra Devar. Delegado, o que a gente estranha é o seguinte, há várias medidas protetivas solicitadas por ela, mas ela estava mantendo o relacionamento com ele. Como é que explica isso? A violência em razão da coabitação familiar, ela se justifica em razão do poder do homem em relação à mulher e essa cultura machista que a gente vive, de dependência afetiva, financeira, etc. Talvez, em função dessas circunstâncias, ela ainda mantinha um relacionamento com ele, em que, pese ela ter registrado a ocorrência de alguns crimes praticados por ele, bem como solicitado essas medidas protetivas, causa de estranheza, ela mantém ainda, ainda que ocasionalmente, um relacionamento com ele. É lamentável. O delegado é muito acima. Sim, a gente não pode debitar exclusivamente no comportamento dela. Ele, pelo perfil, pela personalidade dele, é uma pessoa ciumenta, possessiva, agressiva, tanto é que manipulava o celular dela e descobriu a traição através da mensagem. E, delegado, obrigada pelas informações. Com vocês, Luciana, Jordevá. Ok, Rosane, boa tarde. Obrigada. Obrigada também ao delegado. É o que comentávamos ontem aqui, justamente no momento em que a lei Maria da Penha completa 10 anos. Situações como essa que você está acompanhando aí. Ela já havia denunciado o fato de outras agressões, solicitou medida protetiva e o final foi esse. Mais um trágico. Claro, a culpa completamente, não tem culpa nenhuma nessa situação toda. Muitas vezes a mulher, ela denuncia o marido para que ela tenha esse respaldo jurídico, para que tenha esse respaldo judicial, porque nem sempre ela consegue sair de casa. E esse aí é um exemplo. Ela não saiu de casa e aconteceu o pior. Essa é a violência contra a mulher que a gente quer que seja combatida e que seja exterminada de uma vez na nossa sociedade. Porque ninguém tem o direito, por ciúme, por qualquer coisa, de tirar a vida de uma pessoa, uma mulher de menos de 60 anos de idade. É triste a gente ver isso. E a frieza com que ele contou, como tudo foi feito, mostra que essa pessoa, esse acusado aí, realmente planejou todo esse crime. Ele ficou vários dias arquitetando como faria e fez. E contou para a imprensa de uma forma muito fria como é que ele matou a companheira. Lamentavelmente, vou repetir uma frase que a delegada da mulher disse ontem, que ele fique pelo menos os próximos 30 anos na cadeia. E lembrando que, de acordo com dados da Segurança Pública, a cada hora uma mulher é agredida aqui em Goiás.